Fala Malico rapaziada, trazendo pra vocês um tutorialzinho de vetorização no Adobe Illustrator Então deixa o teu like aí e vamos dali mano Ctrl Shift P pra gente trazer o nosso desenho aqui pro Adobe Illustrator Uma maneira de tu importar ele pra cá né Vou trazer ele pra cá né Vou incorporar ou embedar que a gente fala né Pra ele não se perder caso a gente vá fazer em outro computador né Então selecionei ele, vou vir aqui em cima ó Baixar a opacidade Pode botar de acordo com o que tu achar melhor pra tua visão né E a gente vai desenhar em cima dele, redesenhar né Então de acordo com o que tu quer Ó, aí é pra ficar assim ó Camadinha bloqueado Vou botar aqui ó, desenho Que a gente sabe que é o desenho que a gente vai vetorizar Em cima a gente vai pegar, criar uma camada nova aqui ó E ó, se não me engano é Ctrl L ó Ctrl L no Illustrator cria camadas novas Então tu vai criar uma camadinha nova E vai pegar a Pentool Vou colocar a cor preta Pode botar qualquer cor né Mas eu costumo fazer os meus traços com a cor preta E vou começar a vetorizar aqui O meu desenho né Muito simples Não tem nenhum mistério Caso vocês não sejam fãs da Pentool Ou tenham medo de utilizá-las Eu tenho vídeo aqui no Youtube onde eu ensino como a gente pode utilizar a Pentool Né E é um vídeo muito bom Vou deixar o cardzinho pra vocês aí Clica no cardzinho e depois deixa aberto aí Depois que terminar o vídeo tu vai dar uma olhada lá É muito bom mano Muito bom, um vídeozinho bem prático E cara, quem não utiliza a Pentool Acho que na maioria das vezes é por achar muito difícil Mas na verdade não é mano Depois que tu entende como ela funciona E vê como ela é simples né De ser utilizada Beleza? Então vou fazer aqui primeiro Tudo eu vou fazer com a Pentool As primeiras partes aqui Eu vou fazer com a Pentool Depois eu vou mudar as ferramentas Eu vou explicar pra vocês o porquê Eu vou mudar as ferramentas Geralmente a gente não costuma Pelo menos eu não costumo fazer O mesmo Utilizar o desenho Utilizar a mesma ferramenta em todo o desenho Tá ligado? Eu dou uma mudadinha Mas por enquanto aqui a gente tá utilizando só a Pentool Então é bem tranquilo pra gente fazer Bem tranquilinho ó A gente pode vir com a ferramenta A junto né Ferramenta A é outra ferramenta excelente Aqui do Adobe Illustrator Que tu consegue modificar os pontos e as hastes do teu objeto né Então Primeira parte aqui do capzinho que a gente tá fazendo né A gente já fez a Pentool Agora eu vou pegar a ferramenta L Que é a ferramenta Elipse Pra criar aqui ó Nosso círculo aqui central Geralmente quando tu simplesmente segura Tu vai clicar Ele faz esse Tipo Tu não consegue escolher A proporção Se tu segura o Shift Tu escolhe a proporção Só que se tu segura o Alt O teu círculo sai do centro ó E se tu segura o Shift Ele sai do centro na proporção Então Eu vou alinhar aqui ó Segurar o Alt e o Shift E ele vai sair da proporção E eu solto Onde eu quero Beleza? Aí agora eu vou duplicar ele Segurando o Alt Vou arrastar pro lado Arrastei pro lado Vou apertar a letra C C Pra cortar aqui ó Cortei aqui E vou cortar aqui também E vou selecionar essa parte dele aqui Que eu não quero e vou deletar ó Vamos diminuir também aqui o contorno Ó Contorninho interno Beleza Agora eu quero fazer essa parte do furinho do cap ali né Seleciono Ctrl C Ctrl F E E agora pra inverter a cor Shift X Todos esses atalhos que eu tô mostrando pra vocês Eu mostro eles no vídeo que eu publiquei aqui no YouTube São os principais atalhos de Adobe Illustrator Também tem o cardzinho pra vocês E dá uma olhada nesse cardzinho aqui Que é pesado mano Beleza? Vamos fazer essas tatuagens agora aqui ó Então vamos fazer a gotinha Shift X pra inverter a cor Ó Invertir a cor Vou vir aqui Vamos fazer um olhinho Desolhinho aqui Ferramenta L Elipse Shift X pra inverter a cor O que que eu falo de inverter a cor? Ó As vezes a gente tem um objeto que ele tá em Um contorno Ó Contorno E eu quero botar ele pra preenchimento Aqui ele tá mostrando que ele tá em contorno Eu não quero mudar pra preenchimento Eu posso simplesmente vir nessa flechinha Ou apertar Shift X ó Que ela mesmo já mostra a talha pra vocês ó Alternar preenchimento e traçado Shift X Então ele muda do contorno pra preenchimento E vice-versa Beleza? Então eu vou diminuir um pouquinho com essa traçada dessa tatu aqui Pá Aqui Alt pra duplicar Posicionei aí ó Beleza? Aí agora eu venho aqui Seguro Ventu Pá Aqui E opa Ctrl G Alt Vou fazer o sorrisinho aqui Não tem uma regra Que vocês seguirem Tipo assim Ah Palestina Eu vou utilizar Sempre a A ferramenta Pentool Primeiro E depois eu vou fazer as outras ferramentas Não Não tem uma regra Eu tô Apenas mostrando um modo que dá pra gente trabalhar Né? Eu tô fazendo todas Todas a Pentool Mas não quer dizer Que tu tenha que seguir Essa dica Aqui ó Em vez de precisar Da gente utilizar A ferramenta Shift W A gente pode simplesmente selecionar Alguns traços E vir aqui ó Ele já vai dar uma Uma bloqueada No nosso desenho Beleza? Agora Aqui como eu quero fazer um grime Né? Que é esse derretido aqui Eu não quero fazer na Pentool Porque na Pentool Ele não vai deixar tão orgânico Né? Tão natural quanto eu quero Então eu vou pegar a ferramenta Ferramenta N Mano Vou pegar a ferramenta N Que é a ferramenta Lápis E vou pegar com todo o carinho do mundo Aqui ó Vou vir aqui E vou utilizar Essa ferramenta N Pra fazer esse efeito derretido aqui Beleza? Ó E essa ferramenta aqui Óbvio Por mais que tu tenha que ter um controle melhor do mouse Eu gosto muito dela Porque ela parece que tu tá desenhando a mão Né mano? Literalmente Ela deixa mais natural ó Diferente que se eu fosse fazer com a Pentool Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar Vou utilizar a ferramenta Shift W aqui Vou selecionar ela Né? Vou baixar um pouquinho aqui ó Botar uns dois pontos De traçado E com a ferramenta Shift W Vem aqui ó E tu aumenta Onde tu quer engrossar E afina o traço Onde tu quer afinar ó Simplesmente se tu quer afinar Tu vai puxar pra dentro O teu traço E se tu quer engrossar Tu vai puxar ali pra fora Se falar que não é simples Essa ferramenta mentiu hein meu Mentiu pro tio É simples demais mano Simples demais Ó Aí tu vai afinando e engrossando Eu costumo engrossar ali perto do A parte de cima né Do derretido Ó Aqui já ficou Como eu queria ó Beleza? Agora aqui ó Nessa parte de cima aqui Onde a gente tem essas listras Como que a gente vai fazer essas listras? Muito simples também Vamos pegar a Pentool Novamente E Vamos fazer isso aqui ó Tá? Vamos botar um Traçado 3 ó Vou puxar um pouquinho mais pra baixo aqui Beleza? Então o que eu vou fazer agora mano? Agora eu vou pegar Tá mais aqui ó Eu vou pegar Vou segurar o Alt O Shift E vou duplicar ó Puxei pra baixo Soltei Ctrl D Ctrl D Ctrl D Ctrl D Beleza? Selecionei Desseleciono o que eu não quero Deixa eu só selecionar os traços Vou transformar eles em Objeto Caminho Contornar traçado ó Transformei eles em preenchimento Esses contornos Pra eu poder apagar com a ferramenta Shift E ó Então vem com a ferramenta borracha Que é Shift E E seguinte mano ó Só vem aqui onde eu não quero E apago com a borracha Eu quero que ela fique só ali dentro Daquela Daquela pecinha ali Daquele Daquele shape ali de cima Eu não vou botar traço nesse meu desenho Depois que eu fiz Os traços Os braços Que eu percebi que eu não queria botar Eles Tá ligado? Mas os pezinhos a gente vai fazer Quando tem dois pés iguais Duas coisas iguais E tu não quer desenhar as duas Tu desenha só uma E duplica Então a gente vai Fazer esse pezinho aqui primeiro Simples demais Vamos vetorizar ele aqui ó A gente vai fazer primeiro Esse contorno A gente não tem necessidade De tu desenhar os dois Tá ligado? Simplesmente Duplica Né? Tu vai fazer uma arte simétrica Saca? Um Uma arte simétrica não Um Uma parte do teu desenho Vai ser simétrico Que no caso aqui é o pé Tá ligado? Como ele é igual Simétrico aos dois lados iguais Né? No caso os pezinhos Vão ter Vão ser iguais dos dois lados Ó Muitas vezes tu pode utilizar isso Quando tu tiver braços Que vão estar iguais Né? Tu quer fazer olho Igual Né? Proporção Das orelhas Barba Enfim Utiliza essa técnica Tu desenha de um lado só E duplica Tá ligado? Posiciona com a ferramenta A Possíveis Errinhos Do teu desenho Vem com a ferramenta P de novo Ó Desenhou aí Dá pra diminuir um pouquinho aqui Ó Shift W Pá W Nadinha aqui de vagabundo Para aqui a parte da bicuda do tênis Ó É o que eu falo, mano Depois que tu entende a Pentool Tu vê que ela é uma ferramenta muito boa de se trabalhar Consegue ter um... Às vezes tu prefere até utilizar ela Vou ser bem sincero Às vezes tu prefere até utilizar ela do que utilizar a... Do que utilizar a tua... A tua mesa digitalizadora Vou ser bem sincero Pra vocês Vou passar aqui Pá Aqui ficou muito grosso Dá mais uma afinadinha aqui Nessas Vai olhando teu desenho, né Pra ver se tá numa proporção de traço, né Tu não pode exagerar muito no contorno Enquanto vai... Vai fazendo e vendo como tá ficando, né, mano Pernitas Pernitas dá pra puxar um pouquinho mais pra cá Beleza Aí agora vamos fazer com essa parte aqui dos... Ó Tem com a ferramenta A Duplica E ajeita Duplica E ajeita Segura o Alt Sempre que for duplicar, mano Pode ser com a ferramenta A Ou com a ferramenta V, né Duplica E daí com a ferramenta A Tu já ajusta o ponto, ó Duplica E ajeita o ponto Duplica E Ajeita o ponto Aí agora aqui a gente só vai utilizar a ferramenta Shift W Na pontinha, ó Afinar Ó Pra afinar O contorninho ali Aí agora a gente seleciona aqui, ó Ctrl G Segura o Alt Duplica Clica a direita Transformar Refletir Na vertical, ó Pode até botar pra visualizar Pra ver o que acontece, ó Se você for na vertical Ele ia virar na vertical No caso a gente quer que ele vire na horizontal Na horizontal, né Ele na vertical Então a gente dá aqui ok E meio que posiciona onde a gente quer, ó Então tá aí o nosso Nosso desenho vetorizadinho Ó Vetorizadinho Bem simples de fazer O que eu costumo fazer Quando a gente vai pintar, mano Quando a gente vai pintar A gente dá aqui, ó Ctrl C Né Ou não Não precisa nem dar o Ctrl C O que eu costumo fazer Arrasta aqui, ó Pro maisinho Que ele vai duplicar a camada Então essa camada de baixo Aqui a gente vai deixar aqui Camada Vamos fazer aqui, ó Traço Safe Que daí a gente sabe que Esse aqui é o nosso traçado de segurança A gente deixa invisível Porque agora a gente vai transformar Essa camada de cima aqui, ó A gente vai selecionar ela Objeto Caminho Contornar traçado E a gente vai transformar ela em curvas Então não tem mais como mexer Nos traçados, tá ligado? E a gente vai vir no Pathfinder Caso o teu não esteja ativado Tu vai em janela Pathfinder, né E vai ativar ele Daí tu vai clicar aqui, ó Vai clicar nesse Soldar aqui O unir, né E daí tu vai juntar Todo o teu traçado Agora tá todo junto, né, mano Todo junto Reunido E agora Pra tu pintar Tu vai fazer o seguinte A gente vai pintar com o Pathfinder Mais um cardzinho pra vocês aí Um cardzinho de Pathfinder E vocês vão pegar E vão botar aqui, ó Esse cardzinho É pintura com Pathfinder E a gente vai botar aqui Um, sei lá Vamos botar um roxo aqui, mano Tá Botar um roxinho aqui Eu vou levar ele pra baixo Na mesma camada, ó Pra baixo do meu contorno Roxo não Vamos botar uma zooma Pra ficar melhor de ver Tá Selecionei os dois Novamente eu vou no Pathfinder Só que agora eu vou no cara de baixo, ó No dividir Eu vou clicar neles A princípio não aconteceu nada, né Mas aconteceu tudo ao mesmo tempo Então a gente seleciona Ctrl Shift G E desagrupa Agora tu pode selecionar aqui, ó O teu fundo E deletar, ó O nosso desenho já tá pintado, mano O que eu costumo fazer? Varinha mágica Clico na cor preta Ctrl X Beleza? Crio uma camada em cima Ctrl F Bloqueio aqui, ó Vou botar aqui, ó Traço Posso até nomear como traço Tá ali o nosso traço E agora eu posso vir na camada de baixo aqui, mano E simplesmente pintar, ó Então seleciono aqui Ó, saca? Vou botar um Um Verduck Capaz, né, mano? Capaz A gente pode botar aqui, ó Pode ir separando as cores Caso tu vá pintando, né É o modo correto O modo como eu Eu costumo fazer Mas no caso aqui Eu tô só pintando pra vocês verem Como a gente pode simplesmente Ir clicando nas cores E pintando, ó Vou selecionar essas cores ali Pegar o conta-gotas Já vou selecionar uma cor escurinha Então tu pode simplesmente Colorindo como tu achar melhor, ó Vamos pintar aqui os Tênis Vamos selecionar aqui O que que vai ser Vai ser Verduck Do outro lado aqui também Pá Vamos botar um tênisinho branco, talvez Tênisinho branco ali, ó Vou tirar Artboard A gente nunca pode deletar Um Artboard Tendo só ela, né A gente sempre cria uma outra Pra poder deletar A que tinha antes Ó, então tá aí o nosso A gente vai ver como Como tá ficando, ó As perninhas As perninhas brancas Será que vai ficar muito verde? Vai ficar muito verde Vamos botar um rosa, mano Rosinha Ó Rosinha Dos mais sereninhas Cara O que que eu vou falar pra vocês Aqui tá o modo de pintura Muita gente, mano Passa por um Um problema do que? Pô, Palestino Às vezes quando eu vou exportar Fica uma paradinha Um vãozinho branco aqui O que que eu recomendo fazer, rapaz O que que eu recomendo fazer? Olha só Olha o pulo do gato Ctrl C Ó, seleciona tudo Primeiro dá um Ctrl G E um Ctrl C Beleza? Aí agora que eu já dei o meu Ctrl C Eu vou vir aqui no meu Pathfinder E vou Juntar tudo, ó Tá Opa, peraí, peraí, peraí Volta, 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 volta Tem o traço aqui também, ó Traço aqui Eu vou selecionar os dois aqui Eu vou dar um Ctrl C Vou bloquear E esse aqui eu vou deixar invisível Esses dois, tá Vou criar uma camada nova Vou dar um Ctrl V, tá Então agora eu tenho aqui, ó Eu tenho Vamos olhar as camadas Eu tenho a minha camada safe de traço Que aqui tá em contorno Caso eu queira mexer, né Aqui eu consigo mexer no meu No meu contorno Na hora que eu quiser Beleza? Aí depois eu fiz a pintura Eu fiz o traço e a pintura E deixei os dois separados, né O traço numa camada Pintura Noutra E agora eu dei um Ctrl C Do traço e da pintura juntos E um Ctrl V E juntei todos eles, ó Tá o traço e a pintura aqui Tudo junto Na mesma camada Esses aqui eu vou dar um Ctrl G E um Ctrl C Beleza? Nessa camada Que tá aqui, ó Ainda não colei Nessa camada aqui Eu vou selecionar o Pathfinder E vou juntar os dois, ó Vou deixar um shape preto embaixo Tá ligado? Deixar um shapezão preto embaixo E agora eu vou dar um Ctrl F Aqui em cima, ó Opa Ah, eu mudei de lugar o bagulho Eita Tá, eu vou dar aqui, ó Um preencher E vou dar um Ctrl F em cima, ó Agora Eu poderia até deletar Esse shape que tem em cima Mas não há necessidade Agora não vai ter nenhum problema De ter contorno Alguma coisa, cor vazando Porque embaixo vai ter uma camada preta Exatamente com o formato do meu desenho completo, ó Como vocês podem ver Saca? Então não vai ter cor vazando Não vai ter nenhum problema O pretinho certeiro ali E não tem nenhum problema Beleza? Então é isso aí, mano Espero que vocês tenham gostado dessa dica De como Efetorizar o desenho aqui na WStraitor Dica de pintura Tamo junto, rapaziada Valeu Deixa teu like aí Comenta o que tu achou E é nóis Salamaleco!